Funcionamento, Caio tentando a infiltração, Edinei fez o levantamento, Felipe saiu, saiu mal, toque de cabeça! 4! O Felipe saiu e saiu mal! O Juan, de cabeça! No fimzinho do jogo! Como saiu mal o Felipe, o Ronaldo dividiu com ele! A sobra foi do Juan! A vibração do D'Alessandro! E como ele havia prometido!